Preocupada com as implicações legais dos vídeos feitos pela inteligência artificial, a ByteDance vai usar uma marca d'água para sinalizar esses tipos de imagens feitas no TikTok e nos aplicativos de outras mídias sociais. Em minha mente, há um cofre metafórico de músicas que eu amei. O TikTok será o primeiro aplicativo de vídeos a rotular esse tipo de conteúdo. Eu disse que sempre gostei de interpretar um policial disfarçado e ele sabia que eu gostava de carros. Aquele que é criado com as ferramentas de inteligência artificial do aplicativo já é automaticamente sinalizado. A empresa exigiu que os criadores colocassem os mesmos rótulos ao seu próprio conteúdo, mas até agora eles conseguiram escapar das regras e colocar o material gerado como autêntico, enviando-o de outras mídias sociais para o aplicativo. Agora, a empresa vai começar a usar marcas d'água digitais para identificar o maior número possível dos vídeos. Também vai aplicá-las ao conteúdo baixado de sua própria plataforma, permitindo que outras mídias sociais identifiquem quando, onde e como o material foi feito ou editado. Os planos de rotulagem da ByteDance seguem o mesmo caminho dos concorrentes. A Meta, dona do Facebook e Instagram, fez um anúncio semelhante em fevereiro, mas as tentativas de identificação não conseguiram retardar a enorme proliferação de imagens geradas por inteligência artificial, por exemplo, no Facebook. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma